Música Bom, nós estamos aqui no segundo módulo do Home Expert, hoje, primeiro dia das aulas desse segundo módulo. Estamos aqui com o instrutor Claudio Yunis, ele que fala de sistemas de vídeo. Tudo bom, Claudio? Tudo bem. Claudio, a gente não pode deixar de perguntar isso, que é uma dúvida que a maioria dos leitores, das pessoas têm em casa, né? Nós temos agora três principais tecnologias, né? O plasma, o LCD, né? E o LCD mais avançado, do tipo LED, né? Como que o consumidor escolhe aí qual é a melhor TV, qual a melhor tecnologia para a sua casa? Olha, eu sou sempre de opinião que essa decisão é muito subjetiva. Então, eu sempre sugiro que o consumidor vá conhecer os três televisores, assista o mesmo conteúdo de vídeo nos três e veja aquilo que lhe faz mais aprazível. Eu gosto muito, por exemplo, da imagem do plasma por causa das transições que são menos bruscas do que no LCD. Vocês têm uma sensação que a imagem do plasma é veludada. Porém, apesar de eu gostar, hoje eu não comprei o plasma. Por causa de outras características. O plasma gasta muito mais energia, você tiver um LCD em LED, você vai ter uma economia de uma eficiência energética muito grande. Você tem hoje a espessura do LED mais fina. Então, você fala... Acabou ficando mais bonito, né? É, mais bonito. Então, você fala, ah, legal, o que você compraria hoje? Ou seja, certamente uma TV de LED com tecnologia local dimming, onde você, como eu mostro no curso, para quem assistiu o curso aí, que você tem a iluminação de cada pixel individualmente, local, eu acho que é a que te entrega o melhor pacote total. Mas custa para isso. Eventualmente você fala, eu gostaria de ter, mas no momento eu não vou investir o que custa em uma tela dessa.